Quando você me toca não arrepia a pele Suas palavras não me cortam, mas me ferem Eu não tô feliz, você também A gente tá enganando que tá tudo fora do normal No momento a gente pode ser tudo, 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 menos um casal Tô aqui em doer, no caso eu Tô indo embora com minha ficha limpa De saudade de cabeça errada Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Tô aqui em doer, no caso eu Tô indo embora com minha ficha limpa De saudade de cabeça errada Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Vou te tirar do fundo desse poço Eu não tô feliz, você também A gente tá enganando que tá tudo fora do normal No momento a gente pode ser tudo, 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 menos um casal Tô aqui em doer, no caso eu Tô indo embora com minha ficha limpa De saudade de cabeça errada Eu vou sofrer, mas não vou recair Tô aqui em doer, no caso eu Tô indo embora com minha ficha limpa De saudade de cabeça errada Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse poço De eu sair Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse poço De eu sair E aí Ja, si tinta do fundo del fund Instagram E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.